Eu fiz em JR Medler pesado Segura então Que esses menino tão terrível Só quer saber de Oakley Dá uma olhada no estilo Um dia de GS sem placa Outro de pós-conversível Viajou pra Las Vegas E trouxe todas de um cassino É que o sofrimento acabou Porque a condição mudou Chinelo virou mizuno Duas rodas ganhou motor E a batalha foi vencida De matar o leão por dia E hoje eu vou curtir a vida Esquecendo que foi sofrido A cela era meia-meia E o ronco dela é um trovão Os bico até se morde Quando vê os foguetão E eu dou um beijo Na minha coroa Tu pode dormir tranquila Que hoje eu vou cair no mundo E só volto no outro dia Que hoje eu vou cair no mundo E só volto no outro dia Por quê? Por quê? E hoje é domingueiro Eu vou de jet Por todas quebradas De lupa sem caps Vendo varas porzadas Quando eu passava de chinelo Camisa rasgada Hoje manda beijinho Que antes dava risada E hoje é domingueiro Eu vou de jet Por todas quebradas De lupa sem caps Vendo varas porzadas Quando eu passava de chinelo Camisa rasgada Hoje manda beijinho Antes dava risada Hoje manda beijinho Tá ligado, moleque? Desse jeitão Olha como é que nóis tá Hoje tudo mudou Lancei uma meia-meia Lucre na face Ela se apaixonou Hoje quer se envolver Só pra tirar o lazer Pediu meu WhatsApp Pra gente se conhecer Porque nas antigas Não era assim Passava de bike Não olhava pra mim Mas o mundão girou A vida mudou Olha a picadilha dos neguin Lembro bem do tempo de escola Não me dava bola E ela como tá agora Quando eu passo atrás dela Ela rebola Rebola Eu passei de nave E ela furou a lupa Como eu não sou bobo Chame pro vai ter Só com as mães Pra ter O papai mocinha de família Que os malocas E sente a vontade O papai mocinha de família Que é que os malocas Que ela se sente a vontade Tá ligado? E essa daqui Pra quem desacreditar Você manda essa aqui, ó Que o mundão Já me pôs pra baixo Com a minha capacidade Consegui me erguer Muitos desacreditaram Mas eu tô aqui Pra provar pra você Que eu nasci pra vencer Nessa vida já passei Muita amargura Hoje só que os ossinhos Cê tá na maldade Que é só um dia de loucura E se tentar me derrubar Cuidado, vaso ruim Não quebra a face Que eu voltei pra ficar E provei pra todos Que iam sofrar E os biquinhos indignados Se tenta Voltar de ré Como diz o bizirra Malandro é malandro E mané é mané Como diz o bizirra Malandro é malandro E mané é mané Vários tentaram Me desejaram Mas o jogo virou E eu fui humilhador Hoje tô pra provar Que foi um vencedor E agora exaltador Ajoelho agradeço Ao nosso senhor Como diz o velho ditado É um dia da caça Tudo caçador Porque vários tentaram Me desejaram Mas o jogo virou E eu fui humilhador Hoje tô pra provar Que fui um vencedor Agora exaltador Ajoelho agradeço Ao nosso senhor Como diz o velho ditado É um dia da caça Tudo caçador Como diz o velho ditado É um dia da caça Tudo caçador Um dia do caça Tá ligado? E hoje eu sou matador Tá ligado? Tem essa aqui também Homenagem Empresa dona A todos os ídolos Os cara foda pra caralho Que se foi Tá ligado? E é assim Fonte de inspiração Que me faz escrever canção Pego papel e caneta Sou Felipe Boladão Bob Marley sem palavras Na sua revolução Tupac casalidades Retratadas no refrão Sabotage rei do gueto De uma idade era rico E ainda fez valer O rap ser compromisso Da leste chegou e saiu fora Até seduzir mais Pelo do dado marapé Até o li... Pá... Tudo do fonte de inspiração Que me faz escrever canção Pego papel e caneta Sou Felipe Boladão Bob Marley sem palavras Não sou a revolução Tupac com as realidades Retratadas no refrão Sabotage rei do gueto De uma idade sempre foi rico E ainda fez valer O rap ser compromisso O traste chegou e saiu fora O traste chegou e saiu fora Até cedo demais Sem palavras Buda do marapé Lágrimas caem porque fonte de inspiração Que me faz escrever canção Pego papel e caneta Sou Felipe Boladão Bob Marley sem palavras Não sou a revolução Tupac com as realidades E tratadas no refrão É o Fezinho Jr Então o som não se mete Botamos lá na noite Nós é da Zona Oeste Zona Sul tá com nós Esse é o proceder Tá ligado que é só moleque louco Lá do lado de SP Vou te mandando o papo Que é o Fezinho Jr E as ideias bem pesadas As ideias que procedem Vai entrar na sua mente No seu subconsciente Mandando as palavras pelo ar Quando eu vou cantar Fonte de inspiração É o que me faz escrever canção E assim nós parte bolado Nós já tamo boladão Que é o Fezinho Jr Mano tu não se mete Nós é daqui de Osasco Nós é Zona Oeste E eu mando o papo pra tu Você vai ver É nós boladão Loucão Lula do SP Tamo junto família Desse jeitão